No tag de volta galera, bomba da noite, Grêmio negocia a volta de jogador campeão da Copa do Brasil 2016, Pedro Rocha deve estar voltando, rapaziada, e também não te esquece, te cadastra lá na Sena Sportbet, nosso patrocinador, nossa casa de aposta que é recomendada e muito confiável, lembrando que se tu te cadastrar pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code aqui da tela, tu vai estar participando de um sorteio de uma camisa oficial do Grêmio, não perde tempo, te cadastra lá, se tu for fazer um depósito entre 20 e 500 reais, você vai ter o seu valor dobrado no primeiro depósito, fechou? Bora lá então, trazer essa bomba, essa informação que pintou hoje, que é o que rapaziada? É a informação de Pedro Rocha, exatamente, Pedro Rocha está negociando, Pedro Rocha está voltando ao Grêmio, novo reforço que foi anunciado já, aí no, na verdade anunciado uma informação né, no Globo Esporte, Pedro Rocha está de volta a Porto Alegre por empréstimo, o Grêmio, ó, o Grêmio negocia a volta do atacante, exatamente, essa é a manchete lá do Globo Esporte, lá do GE, e com isso rapaziada, eu já pergunto pra vocês, o que vocês acham do retorno aí de Pedro Rocha, né rapaziada? Lembrando que o jogador está no Fortaleza, atualmente, não está tão bem assim, mas o Grêmio está então com uma negociação avançada para anunciar já Pedro Rocha por um empréstimo até o final do ano, exatamente. O atacante recebeu propostas de outros clubes da Série A, entre eles o Atlético Paranaense, mas a intenção dele é de fechar com o Grêmio, e já pode ter o anúncio nesta sexta-feira. O Fortaleza, inclusive, informou que o atacante ficou de fora, aí né, na vitória sobre o Flamengo, por estar em transição após desconforto na coxa esquerda. Então, Pedro Rocha, que tem vontade de retornar ao Grêmio, já não é de hoje, deve estar encaminhando seu empréstimo para o Grêmio até o final de 2024. 2024. Então, está aí o novo reforço, é um jogador de lado, né, joga de centroavante, mas ele é mais de lado, é um jogador que joga mais nas pontas, lembrando que o Grêmio pretende trazer mais um ponto e mais um centroavante, então está aí um ponta, beleza? O problema, realmente, que eu acho dele é a questão das lesões, né? Pedro Rocha jogou apenas três vezes pelo Fortaleza nesse Brasileirão. A última partida ocorreu dia 26 de junho, na vitória sobre o Palmeiras. Ele deu assistência, inclusive, para o gol do Bruno Pacheco. Porém, desde então, ele ficou de fora de quatro partidas por questão de lesão. No total, em 2024, foram 19 jogos disputados, né, contando aí com o estadual. E lembrando que a lei do Pedro Rocha, ainda veio Matias Arezzo, veio Miguel Monsalve e ainda deve vir mais um centroavante. Beleza, rapaziada? Então é isso. A informação, a bomba de hoje é de Pedro Rocha, que está voltando ao Imortal. O que vocês acham sobre isso? Deixe teu like, deixe teu comentário. Quero saber a tua opinião. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!